Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camilla e hoje vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz. Tem coisas muito legais, espero que vocês gostem. Bom gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que todo mês eu faço vídeo de comprinhas logo que o mês termina. Mas o mês de março foi tão corrido, teve tanto vídeo legal pra postar aqui que acabou passando. E aí eu aproveitei pra juntar com o mês de abril. E aí eu reuni algumas coisas legais, vocês vão ver que esse vídeo, ele é basicamente com comprinhas de moda. Nesse mês eu não comprei tantas coisas de beleza. Mas tem algumas tendências, tem algumas diquinhas bem legais, com precinhos ótimos também, que eu sei que vocês gostam. Então vamos logo começar. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que vocês não vão conseguir ver, mas que foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos tempos, foi a minha câmera nova! Gente, eu queria muito, muito, muito comprar. Agora eu tô gravando com a Canon G7X, que pra quem não sabe é aquela câmera que as youtubers mais famosas aqui do YouTube, elas gravam uns vlogs de viagem, que é aquela que levanta a telinha e você se vê. Porque antes com a câmera que eu tinha, ela não tinha aquela tela que virava. Então eu tinha que ficar fazendo teste. Eu gravava um pouco, aí eu levantava, ia, via, voltava, sentava de novo. Então assim, tomava um tempo impressionante. Por quanto essa câmera é maravilhosa, a resolução dela é incrível. Então a diferença que dá, eu espero que vocês estejam percebendo, juro assim, foi a realização de um sonho. Eu tô muito feliz e é muito bom quando a gente pode realizar sonhos, né, e contar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês essa blusinha linda, 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 que eu comprei na lojinha da Nina Secrets, da Nina Secrets Store. Eu fiquei apaixonada por ela, eu já tava namorando há muito tempo, que eu sou muito fã da Nina. Olhava, olhava e falava, ah, vou comprar. Depois eu falava, não, não vou comprar. Como entrou a coleção de inverno, ela botou tudo com desconto na coleção de verão. E aí essa blusinha, eu acho que eu paguei R$39, R$49, e ela é muito linda. Ela chegou super rápido aqui em casa. Olha a etiqueta, gente, que coisa mais linda. Outra comprinha de moda que eu fiz, muito legal, foi essa jaquetinha aqui, olha, da Riachuelo, da coleção nova. Ela tem esse detalhe que eu achei muito legal, que tá escrito This Girl Can. Ela é muito bonitinha, ela é uma jaquetinha bomber, deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes. Ela tem essas florzinhas, tá vendo? Ela é super fofa, ela é mais molinha, ela não é tão quentinha, mas ela é muito legal. Como aqui em São Paulo faz frio e faz calor no mesmo tempo, e às vezes não é tão frio assim, né, principalmente pra mim, eu sou uma pessoa muito calorenta. Então eu já usei bastante essa jaquetinha, ela é super bonitinha. E o mais legal de tudo, gente, foi o valor dela. Tava R$119,00. Agora eu vou mostrar umas comprinhas de sapatos que eu fiz pra vocês, que eu sei que tem muita gente aí que também gosta muito de sapato. Da Moleca, eu comprei esse sapatinho super bonitinho. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver daí, que ele tem tipo umas pets. E é muito fofo, é uma sapatilha, uma graça mesmo. Eu comprei ela na Riachuelo. Eu acho que eu paguei R$59,00 ou R$69,00. Mas eu achei ela super bonita mesmo. Já usei algumas vezes. Eu acho que ela fica bem bonitinha, às vezes, quando você tá com um look mais base. De colocar esse sapato e deixar a atenção do look pro sapato. Eu gosto bastante. Eu também fui numa loja que tem aqui em São Paulo. Na verdade é uma rede, porque ela tem três lojas, que é a Ana Melo. Tem uma verdadeira wishlist. São muitos sapatos que eu quero comprar lá, porque eu gosto de praticamente todos. E aí, gente, olha que botinha mais fofa. É tipo um coturninho, mas ele é de camurça. Então ela é mais levinha. E eu amei, de verdade, o preço. Eu paguei R$99,90 e vocês podem ver que, assim, tem qualidade. É praticamente impossível entrar lá e comprar um sapato só. Eu acabei comprando esse tênis, que é de caninho alto. E é um tênis preto. Eu não tinha tênis preto. E eu gostei muito dele também. Ele é todo fofinho aqui por dentro. Ele tem tipo uma almofadinha aqui em cima. Então, realmente, ele é muito confortável. Ele tem o solinho plataforma aqui, que tá usando bastante. Eu também achei que eu paguei um preço super bom pra ele. Eu paguei R$89,90. Então, assim, todos os preços lá na Anamelo são muito bons. Os sapatos são de muita qualidade. Como eu falei pra vocês, tem muitos sapatos que eu quero comprar lá. Então, já tô aqui colocando na minha listinha pra quando entrar em promoção. Ou pra quando eu puder comprar mais sapatos. Vale muito a pena. Pra fechar, eu comprei uma coisa muito legal também. Que é a ring light. E eu não sei se vocês sabem pra que que funciona. Mas existe uma ring light grandona. Que é aquele círculo com luzes. Que você usa com um tripé, por exemplo. E você usa ele perto da câmera. Quando você vai tirar foto de maquiagem, ficam aquelas bolinhas aqui no olho. Sabe? Aquelas luzes. Fica super bonita. Essa daqui que eu comprei é pra usar no celular. Você prende lá no celular aqui. E aí você só liga aqui em cima. Vocês tão vendo que tá aumentando a cor? Isso é muito legal. Porque realmente dá um destaque pro olhar. E eu queria muito comprar. Porque agora eu tô fazendo várias maquiagens. Eu comprei no Mercado Livre. Lá tem várias opções. Mas essa daqui eu acho que eu paguei 60 ou 70 reais. Dá pra encontrar mais barato. Mas eu achei que essa daqui tem uma qualidade muito boa. Então eu recomendo. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas de março e abril. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem pra deixar seu like aqui no canal. Escrevam nos comentários quais foram as comprinhas que vocês mais gostaram. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E lembra de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Eu fico por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.